O objetivo que a atividade é que o empoderar o ensaio de ser a mudança com a deficiência intelectual de ser a, o ensaio, a direita e a atividade ruma, não é que desenvolve ou promove a deficiência intelectual de ser a conhecimento. O presidente Especial Olímpico Timor-Leste apela ao público que a discriminação com a deficiência de ser a qualquer atividade que considera a deficiência de ser a. O presidente Especial Olímpico Timor-Leste apela ao público que o empoderar o ensaio de ser a deficiência intelectual de ser a líder. Ser a líder significa que o empoderar o ensaio de ser a expressão de qualquer atividade que considera a deficiência intelectual de ser a líder. A atividade que tem apoio financeiro do MSSI, também o MSSI e o Ministério de ser a atenção para a deficiência intelectual de ser a deficiência física. A atividade de ser a老師, ainda quando aprendemos a 그럴, o direito que tomamos, muito bom, muito bom, muito bom. A gente tem um grupo de dança, mas agora a dança é de cliutã do que tem um grupo. E a gente tem atividade, não é? A gente tem uma atividade, não é? Também tem relatório, não é? A gente tem que atar internacionalmente para a U.N. A gente tem que ratificar na convenção de direitos e deficiência. 31 mil. Também tem atividade, não é? A gente tem atividade, não é? A gente tem atividade, não é? O Especial Olímpico Internacional exige uma boa troca. Tem que ir ao secretariado, tem que ir ao staff do serviço. Não é importante ter tempo, então o MSCI tem apoio ao staff, mas nem todo o diretor. Depois, temos o curso de secretariado da União e temos atividades que também ficaram na política, tentariam ativado à sociedade, não é? Depois faremos a atividade do CELUC, o Família Health Forum. Eu футno para a família, para a família que estãoondo e ajudando, desligando para a família. Representante Direção Nacional Portadores, Ema Rodeficência, Sílvia Vicente ATT, Ministério da Solidariedade Social no Inklusão e Acometimento para o apoio da Especial Olímpicos Timor-Leste para promover a deficiência do Timor-Leste. Para o apoio da Especial Olímpicos Timor-Leste para promover a deficiência do Timor-Leste, a atividade liderança atleta ou ativação foi ensinada, cada tinta sempre ralou na maqueta no apoio financeiro do Ministério da Solidariedade Social na inclusão.